Fala galera do Brahma Vasco, infelizmente a Sul-Americana não veio. Domingo aí a gente pode ganhar do Urubu e a gente vai ganhar. E é por isso que essa torcida veio aqui para o aeroporto para incentivar os nossos craques. Dale, dale, dale Vasco! Dale, dale, dale Vasco! Dale, dale, dale Vasco! Queremos campeões! O Vasco é preparada a corrida! O Vasco é preparada a corrida! O Vasco é preparada a corrida! Ele ligou no Invernal dos 45 e não foi em vão, né? Com certeza. Eu acho que vai dar mais força para a gente para a gente buscar esse título aí. Essa foi a recepção para os craques do Vascão. Por tudo que aconteceu já esse ano. Enfim, o ano de 2011 merece um livro e é por isso que a torcida está aí apaixonada, veio aqui prestigiar. Fala, 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 fala